MÚSICA MÚSICA E vamos que vamos galerinha, Roosevelt Potter de novo, chegando aqui mais outro boy, chegamos aqui nele, Aldrich, o Devorador de Deuses, com o personagem da vez, Aragorn, é, estamos fazendo aí as aventuras de Aragorn no jogo Dark Souls 3, esse belo personagem aí, homenageando esse personagem top aí, dois filmes Senhor dos Anéis, trilogia Senhor dos Anéis, vamos que vamos galerinha, vamos lá, tipo boys, lembrando galerinha, xinha lá dando joinha, e vamos lá, Vamos ver o que vai dar, Aragorn, Universal, Aldrich, o Devorador de Deuses, Aragorn, Universal, Aldrich, o Devorador de Deuses, A. Ap善a A. Ap善a A. Ap善a A. Ap善a Segunda forma do vídeo Falei errado! Falei errado! Nossa! Errada! Sai, gente! Sai, gente! Sai, gente! Vamos lá! Aben, vem, vem! I haltuou! I haltuou! Let's enjoy it! Aben, vem! I haltuou! O meu Deus Ah, tudo aqui, vamos lá. Mais uma vitória Dele Aragorn Vamos partir para o próximo Vamos que vamos para o próximo No próximo a gente volta com mais Aragorn Fui